Oi, Fubáçada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Na verdade eu não tô muito bom, porque eu tô com fome Tô com uma fome, uma fome, vocês não imaginam a fome que eu tô Meu Deus do céu, tô que nem aquelas cadelas doidas de rodoviária Que quando dá meio dia, ela começa a rodear a rodoviária Rodear, rodear, correndo pra ver se alguém joga comida pra ela Eu tô quase correndo lá junto Mas não há de ser nada, Fubá, porque agora, perto da hora do almoço Eu falei assim, vou gravar o vídeo experimentando as coisas Já experimento as coisas, já preparo o outro Que eu vou experimentar esse daqui também, que é de preparar Que eu já vou mostrar pra vocês E daí, como que fala, já mata dois coelhos com uma caixa d'água só, né? Já mata a minha fome, já experimenta as coisas, já faz o vídeo Vocês ficam felizes, tá vendo? Não é um coelho, é uma lebraiada Então, Fubá, antes de começar a experimentar as coisas Eu olho pra cá, chega a aguar minha boca Antes de começar a experimentar as coisas aqui Fubá, se inscreva no canal Eu vou ficar louco de feliz, Fubá, eu já tô faminto Tô aqui com barriga roncando Não seja coração peludo comigo, tenha dó, tenha piedade Se inscreva, nem que seja por dó Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai mandar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos matar o que tá me matando Bom, primeiro aqui Deixa eu pegar aqui e experimentar Vou começar pelos doces, porque depois ele vai terminar no salgado Esse aqui é um doce de leite Com cobertura de chocolate branco Olha lá, ó Abre isso aqui, velho Nossa, mas eu ia fazer a hora que eu tava com fome Hoje eu tô me sentindo aqueles cachorro vermento Que não pode ver as coisas que eu ia comer Olha que bonitinho, Fubá Nossa, que cheiro gostoso, Jesus Cristo Pensa num cheiro, Fubá O importante é experimentar Vamos ver aqui Hummm Por dentro é meio arientinho E essa cobertura de chocolate aqui Deixa uma maravilha, Fubá Não é enjoativo Eu pensei que eu ia enjoar Ai, gostoso Parece que tá cheio de bolacha aqui dentro Deixa eu experimentar Hummm Louro de gostoso mesmo Ai, onde vocês arrumam essas coisas Ai, caiu até um cisco aqui Ai, nunca mais achei Na hora que tiver meia doce de formiga lembê Eu não vou saber onde que tá o doce Vou experimentar outro aqui, Fubá Vocês mandaram também isso aqui que eu achei interessante Uma rapadurinha Olha lá, ó Rapadurinha Ela é uma rapadura Um fio de rapadura Se assim a gente pode dizer Deixa eu abrir aqui A mãe adora rapadura Acho que ela pôs dentadura na boca dela Só pra comer a tarde a dentadura A dentadura Pra comer a dentadura, não Pra comer a rapadura Porque ela adora, Fubá do céu Ela vem embureada no papelzinho Eu achei chique Divina a caixinha, Fubá Geralmente a gente compra uma rapadura Desse tamanho, assim, né Tudo embureada Se a polícia pegar Você transportando a rapadura Eles pensam que é outra coisa Pega o C, joga na parede Manda colocar a mão Dá três de boiada Pra depois perceber que é a rapadura, né E manda você ir embora Não perde nem desculpa Deixa eu abrir aqui Ah, o cheiro é cheiro de Cheiro de rapadura, né Vou experimentar Sabe que isso aqui vende Num bar de alguma cidade Não sei, que eu não conheço Que na minha cidade não tem dessa Vai saber, né, Fubá Vou experimentar Hum Quai caiu minha muturação Hum Que delícia De hoje é muito gostoso a rapadura, né Um sabor diferente Mas que É gostoso Hum Rapadura deve ser vendido Que nem bala Porque ela é dura Tem que inventou Que vende num toleto desse tamanho Hum Mas logo de gostoso, Fubá Só que você vai comendo Comendo, comendo Na hora que você vê A cara do dente Já tá acabando a cintura Assim, falando muito obrigado Vou experimentar aqui também, Fubá Esse Que é um piraquê É um biscoitinho Sabor de pão de alho Será que é gostoso? Pão de alho é uma maravilha, né, gente Se esse daqui tiver sabor de pão de alho mesmo Pigarro Deixa eu ver o cheiro Hum Gente, cheiro pra vocês verem Cheiro de pão de alho mesmo Vou pegar um pouco do IV Ah, aqui tá dizendo que era pra abrir Cuxando Já abri errado Ó Uma bolachinha assim, tostadinha Eu quero saber o sabor, Fubá Vamos ver o sabor que tem esse aqui Hum Que gostoso Sabe o que que parece? Quando a gente tá comendo O pão de alho Sabe que ele tá meio tostadinho Você pega aquela casquinha E daí você pega aqui e come Hum Uma delícia Fica fome que eu tô, gente do céu Acho que tudo é gostoso Diz que o melhor tempero é a fome, né Mas esse daqui É igualzinho você comer a casquinha Do pão de alho, né Nossa, quem que inventou Esse daqui tá de parabéns O sabor ficou muito parecido Dá pra engabelar, né Porque o pão de alho Tá pela hora da morte O preço Sabe por que isso cobra tão caro Num pão de alho, daqui a gente Se tiver com vontade Não puder tá comprando pão de alho Você pega esse daqui, ó É mais ou menos parecido Só não tem o queixo que estica Vamos experimentar esse também, Fubá Esse daqui é um... O que será isso? Parece um Doritos, Fubá Um Doritos Será que é Doritos do México? Hum, como estamos, querida Imagina Doritos do México Tá escrito Chile Tortilha Eu acho que é o Doritos Ah, cadê a tesoura? Espera, deixa eu cortar aqui Tô a suspiração hoje Acho que, além de... Com fome, tô cansado Se não for verme, né Deixa eu pegar aqui Nossa, que cheiro de pimenta Gente, vocês mandaram Uma coisa de pimentado pra mim Eu senti o cheiro de pimenta de longe Olha lá, ó Aí caí Ô, zóio Calma lá, querida Deixa eu experimentar Falar se é gostoso primeiro Porraça que não pode ver as coisas Nesse canal Vamos pegar aqui E experimentar Pensa que delícia, Fubá É bem apimentado Mas é louco de gostoso Ai, vou pegar até mais um Nem que arda a beira depois Ai, gostoso Aí passou no carro da fruta Esses carros geralmente Eles passam bem na hora da novela, né Bem na hora que a gente tá assistindo Um negócio que a gente quer Agora, Fubá Vamos experimentar Esse aqui, ó Um risoto à parmejana Eu nunca comi isso aqui, eu acho Tá escrito aqui, ó O arroz que acompanha você Deve ser uma espécie de encosto, né Assobrazão, mentira, é crema Da cruz Depois eu não durmo de noite Fica falando essas coisas Só que isso aqui precisa preparar Então o que eu vou fazer Eu vou preparar aqui E já vou experimentar Pra nós ver, tá bom? Pronto, já preparei lá, gente Deixa eu pegar aqui pra vocês Ai, ficou papa Eu pensei Meu Deus, mas já que eu errei o negócio Fui ver na internet Pesquisar, saber Diz que é papa mesmo que fica, né É risoto Diz que é uma comida chique E papa Ué, mas eu fiquei pensando Qual que é o sentido De fazer um arroz papa? Bom, não sei Aqui no pacotinho Tá escrito aqui, ó Serve duas pessoas É que o dono dessa fábrica Dessas coisas aqui Não conhece o povo da minha família, né Que isso aqui nunca que serve Uma pessoa só Isso aqui não tampa nem um buraco do dente Eu espero que eu já vou experimentar, fubá Olha, jantanago na minha boca Eu tô morrendo de fome Tem que engolir o guspa Pra falar, né Enquanto esfria aqui um pouquinho Eu vou testar outra coisa aqui Pra vocês Esse daqui que vocês mandaram pra mim Eu pensei que era ração Falei, será que é ração humana Que mandaram pra mim? Eu me sinto Tem um rato de laboratório Um hamster Um cachorro perigueiro Mas não é, fubá Esse aqui Depois eu pensei que era um suco Não é um suco É um chá Só que é um chá Igual café solúvel Ele vem em pelotinha Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Que nem eu vi também Que eu vi o cheiro Hum, cheiro gostoso Isso aqui é de pêssego E dentro Parece o mesmo coisa de comida de coelho Olha lá, ó Um monte de grãozinho É um chá Que ele pode ser preparado Tanto na água fervendo Ou na água fria Eu peguei a água fria Que hoje tá um calor Então, fubá Cadê a coelha? Pegar três coelherinhas aqui, ó Pegando a raçãozinha aqui, ó Uma Tive que ler na internet Como que prepara Duas Três Daí é só mexer, fubá Mexer bem Até sumir os grãozinho E tá feito o chá Precisa dizer como que é a modernidade Hoje em dia, né? Isso aqui é pra mexer Até sumir tudo aqui Enquanto sobe Vamos voltar aqui pro arroz Apesar pro arroz, não Vou experimentar, fubá Essa linguiçinha Sabor churrasco Que vai ser a minha mistura O arroz vai ser o meu almoço Esse aqui vai ser a minha mistura hoje Falei pra vocês Já tô aproveitando o vídeo Fazer tudo certinho Já fiz de casa pensado, querida Então pegar aqui, ó Deixa eu ver Hum, que cheiro gostoso De churrasco mesmo, fubá Olha lá Bem uma linguiçinha Colocar aqui por cima do arroz Colocar mais uma linguiçinha aqui, fubá Olha que bonito meu prato, querida Ninguém diz Agora vou experimentar Cadê a cuia? Vou comer com a mão É macaco? Vou experimentar aqui o risoto, então Nossa, mas ficou grudento mesmo Serve tanto pra sustentar a barriga Quanto pra sentar tijolo Se soprar Pra ver o sabor que tem esse daqui, fubá Nossa, botou com a tremedeira Ai, fartou sal Será que eu não tinha que pôr sal? Ai, tava dizendo que era pra colocar a cuia de manteiga Não fui Como que eu vou pôr manteiga ali agora? Será que dá tempo? Espera aí Pergunte se tem manteiga na minha casa O potinho virou até tapu air já Não tem que fazer, fubá Do céu Ai, tá sem sal Espera aí O que eu vou fazer? Jogar shoyu por cima Que pobre se vira, né? Quem mandou risoto pra mim Deve estar se recostando na cadeira Agora eu não acredito que ele fez isso com o risoto Mas eu não posso comer sem sal Um shoyu deve funcionar também Hum Deu uma melhorada, fubá Não é a coisa mais gostosa desse mundo Mas dá pra comer Umas arroz graúdo Vamos experimentar a linguiçinha com tudo isso Olha lá Hum A linguiçinha é gostosa Mas o arroz, pera aí Dá pra comer Será que eu não soube fazer, fubá? Perder não vai Que eu vou comer tudo isso aqui Vou jogar queijo por cima aqui ainda Deixa eu experimentar agora o... O chá O que mais? Vamos ver se ficou gostoso Não é que fica gostoso mesmo? Hum Gente, fica gostoso? Ah, achei agora A marca de chá que eu mais gosto, querida Mais prático do mundo Gente, deve ter uma química, né? Pra deixar desse jeito Mas não é delicioso, querida Pra quem bebia aqui suco Daquele que pintava a língua tripo e o bucho Esse aqui, querida Vai que vai Vai que vai Vai que vai Jogar um pouco de queijo aqui Pra ajudar a temperar esse arroz Que ficou um sabor Só se gente rica gosta Porque eu acho que gente pobre Não... Não adianta Ou eu não soube fazer Mas, gente Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Eu lembro de trazer mais gente pro canal Com o bach Eu me sinto finíssimo, querida A Isadora Regina Com o prato de rico na mão Estraquei o prato de rico, né? Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês assistirem Assista um dos dois Deu uma fuçada Já assistiu Assista de novo Vale a pena ver de novo, querida Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assista Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Por marco, de repente Você não acertou no seu arroz Joga alguma coisa por cima Que pobre se vira Tchau, fubá Até o próximo vídeo